Fala galera, hoje você vai descobrir como você vai conseguir um destes Gift Cards Comprar, passe de batalha, comprar o que você quiser agora Sim, vou entregar hoje Então, se liga só, não perde a chance Neste vídeo, você vai saber como ganhar os Gift Cards E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, tá valendo isso daqui, ó Muitos Gift Cards pra vocês E pra isso, você tem que seguir algumas coisinhas rapidinho Porque é o seguinte, voltaram as lives As lives vão ser no canal Bruna Clash As lives de zoeira, de entretenimento, jogando, subindo troféus Fazendo a zoeira com vocês, jogando com vocês Será na The Live E ó, na The Live vai ter muito Gift Cards Eu comprei alguns Gift Cards pra poder entregar lá Hoje eu já começo, neste momento Já tô em live E já começo a distribuir Gift Cards por lá, beleza? Bom, e é o seguinte O link da The Live tá aqui embaixo na descrição Tem o link aqui embaixo pra você clicar Se registrar lá E conseguir com isso Já poder entrar no canal Bruna Clash Que é o segundo link na descrição E com isso Conseguir assistir a live E concorrer aos Gift Cards Vai dar pra você comprar aí o seu Brawl Pass, o seu Pass Royale O que você quiser O seu passe de batalha do Clash of Clans O que você quiser Tem aí Gift Cards pra vocês De R$37,90 Muita gema Ou um Brawl Pass Ou um Pass Royale Nóia, dá pra comprar dois Pass Royale Acho, hein Caramba, é muita coisa É muita coisa pra vocês, manos E é isso Tá valendo a partir de agora Então todas as minhas lives Serão na The Live O link da The Live Tá aqui embaixo na descrição Se eu fosse você Eu não perdi as chances Ia pra lá Porque ó Vai ter muito Gift Cards Tá precisando comprar alguma coisa? Precisa de gemas? Essa é a hora, rapaziada Então é isso, manos Não vacila Tô te esperando lá Agora Estou ao vivo Lá na The Live Então Vamos lá que eu tô Distribuindo o Gift Cards Um abraço Falou Foi Fui 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 Então, vamos lá.